Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, eu estou trazendo para vocês a atualização semanal, tá? Como vocês sabem, eu postei um vídeo mais cedo, caçando o novo animal lendário. Quem não assistiu, se possível, passa lá, deixa like. E vamos aqui para a atualização semanal. Lembrando, hoje chegou dois animais lendários, tá? Eu vou estar mostrando eles aqui. São dois alces. Fechou, galera? Os horários desses alces, galera, está tudo no primeiro vídeo que eu postei. Então, se possível, passem lá. Está nos comentários. A galera está comentando bastante sobre os horários, fechou? Esses foram os dois lendários que chegaram para começar. Já que a gente está na profissão, vamos aqui para a Harriet. A Harriet também hoje está com bastante desconto em tônicos, tá, galera? Então, lembrando, quem caçar um alce e cedar ele vai estar ganhando também 30% de desconto em qualquer arma da sua escolha, fechou? O que eu mais gostei dessa atualização... A atualização, ela foi fraca, confesso. O que eu mais gostei foi... Essa parte aqui, a gente tem muito desconto aqui. Diga-se de passagem, você vai encontrar panfletos, tá? Panfletos de munições especiais, galera, com desconto. Eu gostei por quê? Porque esses panfletos são bem caros, caros mesmo, tá? Então, aqui na loja clandestina, hoje você tem muitos, mas muitos descontos mesmo, tá? E lembrando, galera, quem não tem esses panfletos, eu recomendo comprar. São panfletos valiosos que vão te ajudar demais a se defender aí. De qualquer coisa que venha te ocorrer nesse Velho Oeste aí, tá? São os panfletos de munições especiais. Mas lembrando, eles requerem níveis, tá? Pra você poder liberar. Esses panfletos, eles giram em torno aí de 200 a 1.000 dólares, tá, galera? São bem caros mesmo. Então, cara, aproveite essa semana que está com desconto aí. Todos os panfletos aí, tá? E, galera, outra coisa. Quem jogar entre 29 e 5 de outubro também, vai receber aí um pacote de 10 flechas de fogo, 10 flechas envenenadas, né? E 10 flechas pequenas, tá? Aqui é um animal, né? O Alce. Um player aleatório. Achou ele. Lembrando, quem cedar o animal vai ganhar 30% de desconto em uma arma de sua escolha, tá? E também, galera, tem uma série de descontos aí, em algumas armas aí também, fechou? E eu acho que é isso, galera. Não tem muito mais o que falar. A atualização dessa semana foi bem fraca. Vocês viram que o vídeo é curto aí, tá? Quem quiser ir atrás das armas com desconto, procure pelo arco, né? O arco e flecha. E aquela arma, a Vulcanic. Fechou, galera? Eu acho que é isso. Se possível, spam a like. Eu sou o Mike. Valeu, galera. Até a próxima. Se Deus quiser. E aí E aí E aí O que é isso?